Irmãos, prestem atenção, olha só, só ver se o telefone não vai cair aqui, espero que não, tá, vamos lá. Irmãos, um monte de gente tá me perguntando, Thomas, por que que tu ajudou o Hélito do canal Bolsa Popular? E não me dá um curso grátis, o cara perguntou assim lá nos comentários, eu vou explicar agora e esse vídeo talvez seja um dos mais importantes da tua vida pra te aprender a ganhar dinheiro, tá, presta atenção, funciona da seguinte maneira, se eu der um curso pra cada um que me pedir, eu tenho 500 mil seguidores em média por tudo que eu tenho, eu nem teria como, porque é uma empresa o que eu tenho, e essa empresa eu não posso dar, sair dando curso pra todo mundo, não posso, a Hotmart ela ganha um percentual, eu tenho que pagar quando eu dou um curso, mas Thomas, por que é, tá, agora eu quero saber por que que tu deu, eu ia dar, eu fiz uma proposta, pra quem não sabe, de dar 2 mil reais pro Hélito, aquele cara do Bolsa Popular, que já me ofendeu, me chamou de mentiroso e de um monte de coisa e tal, ele tem 40, 50 mil seguidores, tá, olha só, presta atenção, isso aqui é um jogo de marketing, olha como se ganha dinheiro, aí o Hélito vem fazendo vídeos há dois anos, mais ou menos, de mim, falando mal de mim, e eu tenho aceitado uma boa, beleza, eu tava esperando o momento certo, sabe quando tu tem o ratinho, o hamster, tu tá esperando o momento certo pra colocar ele na gaiola, o momento chegou, eu botei o Hélito dentro da gaiola e fechei a porta, e ele me botou um monte de dinheiro no bolso, vou explicar por que, e sugiro que vocês pensem dessa maneira, é um negócio, eu sou uma empresa, vocês estão vendo um empresário falar, não é o Thomas, uma pessoa, desde o meu primeiro vídeo eu sempre deixei claro, eu sou uma empresa, eu quero ganhar dinheiro, não tô nesse mundo pra salvar ele, eu tô nesse mundo pra ganhar dinheiro, te vender um produto que seja bom e receber um valor em troca, seja como for, eu faço uma palestra pra ti na tua cidade e tu me paga 50 mil reais, é assim que funciona, Thomas eu quero fazer uma mentoria presencial contigo de um dia, mentoria custa 49.999, porque eu gosto de 9, é 50 mil reais, custa uma mentoria de um dia comigo, eu vendo o meu tempo, só que eu cobro caro, é assim que funciona, e vendo o curso também, então preste atenção por que que eu ajudei o Hélito do Bolsa Popular, ele tem uma bancada lá de 40, 50 mil seguidores, tá, dentre esses 40, 50 mil seguidores, a metade desses seguidores não gostam de mim, a outra metade são até meus próprios seguidores que estão nos dois canais, então eu tinha que provar pra esses seguidores que o Hélito não está tão certo não a respeito da minha conduta, da minha moralidade, ele me chama de mentiroso, me chamava e tal, a gente já conversou, tá tudo bem, não, aqui não é uma briga, é um negócio, e eu mandei um áudio pra ele ofertando um negócio pra ele ontem, que é o que eu vou falar pra vocês, ele não aceitou, ele tem as razões dele, ok, eu respeito, mas eu sou um negociante, eu quis negociar com ele, qual era o negócio? Ele prega pras pessoas que eu não presto, que as minhas estratégias não são boas, e eu consegui uma maneira de fazer com que ele tomasse em relação a isso, que é o que? É dar uma estratégia pra ele, dar o dinheiro pra ele operar, e ele ter a obrigação de fazer vídeo e dizer como que foi as operações com aquela estratégia que é minha, só que ele não quis, por quais razões que ele não quis? Porque ficaria chato pra ele, eu acredito, né, as razões que ele tem são dele, eu não sei, eu respeito, o que eu tô falando é o que eu acho, eu acho que ele não quis porque ficaria chato pra ele, que falou tão mal de mim e tudo mais, operar minhas estratégias, e ele acredito que ele tinha uma certeza plena que ele iria ganhar dinheiro com a minha estratégia, e aí ficaria muito chato pra ele, e ele sabe que consequentemente essas 20, 30 mil pessoas que não gostam de mim, que estão lá no canal dele, porque ele fala mal de mim, elas seguem ele, gostam dele, também vão pensar mal de mim, essas pessoas passariam a ver que o hélito não está tão certo, e consequentemente me seguiriam, e consequentemente comprariam meus cursos, e consequentemente quanto que eu ia gastar com o hélito? 2 mil reais, que era o valor que eu ia enviar pra ele via Pix ontem mesmo, ele não quis, ok, quanto eu iria ganhar? Para e pensa que de 20 mil pessoas, 10% comprasse meu curso, são 2 mil, 2 mil, hoje está barato, aproveita até final de fevereiro, vai ser 299, depois vai ser desmembrados os cursos, se tu comprar até dia 28 de fevereiro à meia-noite, tu vai receber todos os meus cursos num pacote só, pela Hotmart, tu pode acessar por um ano, depois, a partir do dia 1º de março, tu só vai conseguir comprar de módulo em módulo, aí vai custar quase 10 mil reais, então aproveita. O que que acontece? Digamos que essas pessoas comprassem o meu curso em março agora, e gastassem em torno de 2 mil reais, que era a média dos meus cursos até o final do ano passado, são quantos? São 4 milhões de reais? Acho que é isso? Ó, 2 mil pessoas a 2 mil, 2 vezes 2, 4, acho que dá 4 milhões de reais, 2 pessoas dá 4 mil, 20 dá 40, 200 dá 400 mil, daria 4 milhões de reais que eu ganharia, não tá bom o investimento, eu gastaria 2 mil com ele e ganharia 4 milhões de reais, eu não tô brincando, é assim que funciona, entendeu agora? É uma jogada de marketing, não é porque eu gosto dele, eu amo ele, eu não tenho nada contra ele, o que eu quero dizer é que eu não dou 2 mil reais pra qualquer pessoa na rua, eu não dou 2 mil reais pra ninguém, absolutamente pra ninguém, a questão é que é um negócio, é o poder da venda, tá? Então, ah, mas tu é um vendedor de cursos, cara, eu ganho em 10 setores mais ou menos diferentes, eu ganho vendendo propaganda, eu faço propaganda pra tua empresa, eu faço mentoria, eu vendo curso, eu ganho com aluguéis de imóveis, agora eu tenho comprado até veículos, cara, eu compro imóveis, eu faço o diabo, eu ganho no YouTube, o vídeo que tu tá vendo gera monetização, eu ganho, o tempo que tu tá aqui vendo eu tô ganhando, eu ganho, isso aqui é um negócio, e tu quer aprender a ganhar, tu tá no canal certo, tu quer só dar risada, é outro canal, não é esse aqui, tu quer dar risada, falar bobagem, tu quer ver pegadinha, não é aqui, aqui é pra quem quer vencer, quem quer ganhar dinheiro, tô te ensinando, e se tu quer aprender mais, presta atenção, até o final desse vídeo, mano, tu só vai ganhar dinheiro vendendo alguma coisa na tua vida, não, mas não é assim, tu tá errado, quer dizer que eu tenho que vender curso, não, o que que tu acha que tu vende hoje? Tu vende teu tempo, tu vende horas de trabalho, trabalho num emprego de merda pra ganhar um salário fodido, não, mas eu ganho bem, show de bola, parabéns, tu tá vendendo tuas horas, é que nem eu, vendo minhas horas cara, e se tu tá ganhando bastante dinheiro, parabéns pra ti, mas a maioria das pessoas não estão, estão ganhando uma miséria por suas horas trabalhadas, eu vendo minhas horas por muito dinheiro, eu vendo produto por muito dinheiro, eu compro um terreno, eu só aceito vender ele por, no mínimo, o dobro do que eu paguei, eu sou careiro, eu cobro caro, entendeu? Então, eu sou um vendedor. Ah, Thomas, mas não é assim, nem todo mundo precisa vender pra ganhar. É? Tu acha isso mesmo? Então, me fala só uma pessoa e coloca nos comentários que ganha dinheiro sem vender algo pra alguém. Ah, mas o Gustavo Lima é rico e não vende nada. Ah, ele não vende DVD, CD, seja o que for, ele não vende o tempo dele fazendo show em cima de um palco, ele não cobra praquilo, ele vende, ele é um vendedor. O Neymar ganha dinheiro jogando bola. É, tu acha que é jogando bola? Todo marketing e propaganda que ele faz, até mesmo pra esses cassinos, essas coisas aí, de internet, ele é um vendedor. Ele é apenas, ele é um marqueteiro, ele trabalha no marketing. E quando ele joga a bola, ele vende o tempo dele jogando bola. Ele vende a habilidade dele naquele momento. Compreendeu? Agora todos nós somos vendedores, ou de tempo ou de talento, mas pra ser um bom vendedor, tu tem que ter persuasão. Como que eu fiz pra trazer o Hélito depois de dois anos pra fazer? Ele falou num áudio pra mim? Entenda bem, eu tô aqui explanando a verdade, porque eu não quero ser hipócrita e vir, oh, porque eu quero ajudar as pessoas. Não, eu quero ganhar dinheiro. Eu ajudo ONGs de animais. Pessoas que ajudam, eu governo com vale gás, vale putaria, vale não sei o que. Eu ajudo ONGs de animais e quero ganhar dinheiro. Esse canal é pra ganhar dinheiro, não é pra vir aqui contar piada. Compreendeu agora? Então, como é que funciona? Eu tive que levar e ir persuadindo. Daí o Hélito falou assim comigo ontem, a gente falou pelo WhatsApp, ah, Tomas, mas eu me senti usado. Mas é lógico que eu usei ele pra fazer o que eu queria que ele fizesse. Foi uma jogada estratégica. Foi uma jogada de xadrez. Nada além disso. Ela só demorou dois anos pra mim dar checkmate nele. Ele fez o que eu queria. Ele provou pros alunos dele que não gostavam de mim, que eu não sou tão mal assim, que minha estratégia tanto funciona, que ele não quis utilizá-la, dar o braço a torcer, mas aceitou pegar todas as minhas outras estratégias. Ele não aceitou pegar o dinheiro, mas ele aceitou pegar todas as outras estratégias pra utilizar, pra fazer vídeo e tudo mais, pra dar seu depoimento. Ok, perfeito. Mas ele sabia que se utilizasse a estratégia do Forex, ele ganharia dinheiro e ele ia se sentir muito mal por ter falado todo esse tempo mal de mim. Então ele não quis. Isso é o que eu penso. Ele tem as razões dele. Mas ele fez o que eu queria porque o público dele percebeu isso, aderiu ao meu canal e tá comprando curso feito doido nos últimos dias. Eu tô vendendo muito curso. Muito, muito curso. Compreendeu? Porque eles entenderam toda a situação. Eles entenderam, poxa, o Thomas não é tão ruim assim como o Hélito fala. Só que eu precisava dessa situação. E essa situação saiu do próprio Hélito. Foi simplesmente uma jogada que eu fiz de manipulação. Eu o manipulei, fiz ele fazer uma curva e entrar dentro da gaiola e eu fechei a tampa. Pronto. Agora eu tô com os seguidores dele. Os seguidores dele confiam em mim, compraram meu produto e estão ganhando dinheiro. Entendeu? Agora é assim que funciona. Se ele tivesse aceitado a minha proposta dos dois mil reais e operasse com a estratégia que eu criei em nome dele, o Vetoforex, cara, daí eu venderia cem vezes mais curso. Por quê? Porque daí ele ia provar o que o tempo todo eu quis fazer nessa manipulação que eu fiz. Eu quis mostrar pros seguidores que não me conheciam dele e me odiavam que eu não sou tão ruim e que meu produto é bom. Mas isso só vem através de uma prova. Quando o Elton aceitou os meus cursos, ele acaba provando que ele não é tão desconfiado, não é tão firme na condição de dizer que o meu produto é ruim. Ele aderiu ao produto. Isso é bom. Se ele operasse com a estratégia Vetoforex, lá no Forex, e fizesse alguns vídeos que eu pedi pra ele, cinco vídeos apenas, mostrando os resultados, as minhas vendas de curso estourariam, porque toda essa bancada dele de seguidores compraria o meu curso. Daí eu tô falando de milhões e milhões e milhões de reais, muito, muito dinheiro mesmo, ok? Mas é um produto bom. É um produto de qualidade. Não é uma mentira. Não é uma conversa fiada. Eu tenho centenas de relatos de pessoas ganhando dinheiro com as minhas estratégias. Compreendeu? Isso foi persuasão. Eu fui levando ele pro caminho onde eu queria, pra que ele fizesse o que eu quero que ele faça. Ah, mas tu usou ele. Cara, tu usa o padeiro quando tu vai na padaria comprar pão. Porque o padeiro teve que trabalhar a madrugada toda pra fazer o pão pra ti. Tu usa o frentista pra abastecer teu carro. Tu sempre usa as pessoas em benefício próprio. Compreendeu? Pelos teus objetivos, pelos teus interesses pessoais, tu utiliza. Mas essas pessoas recebem pelo trabalho delas. Como pessoas utilizam tu também. Tu faz alguma coisa. Tu exerce algum trabalho. Não exerce. Pessoas são beneficiadas porque tu exerce um trabalho. Então elas te usam pra que tu faça esse trabalho. Nós todos usamos os servidores públicos. Por exemplo, pra nossa segurança. A polícia militar, ela é usada por nós. Entendeu? Compreendeu? Então eu usei o hélito como uma ferramenta de manobra pra mim. Como? É feito como que o mundo é. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, cara, tu tá fadado a ser pobre. Perdão, irmão. Mas tu vai ser sempre pobre. Tu tem que ter pensamento de rico. Senão tu vai ser sempre pobre. Vai ser sempre usado. Sempre. Todo dia quando tu acorda de manhã, tu é usado por alguém. Igual uma piroca dentro da camisinha. Entendeu, irmão? Vai. Não adianta nem falar. Tem que dar real aqui. Então. Beleza. O que mais que eu posso dizer pra vocês? Poder da persuasão. Esse é um dos poderes mais importantes que o ser humano tem. Porque se tu não for um vendedor, jamais tu vai ganhar dinheiro. Ah, mas tem que ser vendedor de custos. Não. Vendedor de tempo, de horas. Silvio Santos vendia a baú da felicidade. Vende até hoje, eu acho. Vende telecena. Ah, mas... Todo mundo vende alguma coisa. Seja seu talento. Seja um produto. Seja alguma coisa. Outro ponto. Pra ti ser um bom vendedor, tu tem que ter persuasão. Tu tem que provar pras pessoas como eu provei pro público do hélito. Como que tu vai ter persuasão se tu não tem talento natural pra persuadir alguém? Como que funciona, Thomas? Simples. Eu vou te dar um caminho, tá? Eu nasci com esse talento. Mas eu vou te dar um caminho que vai te ajudar. E não tô nem ganhando pra isso. Eu fico muito chateado. Porque eu podia achar um link, colocar na descrição e ganhar mais um tutu. Mas essa vai ser bem de graça, tá? Existe um livro que eu li, que ele é bem legal e vai ajudar. Quem não tem o talento natural, ele vai conseguir... O nome desse livro é... Como fazer amigos e influenciar pessoas. É do caralho, mano. Tu vai... Até mesmo tu quer comer uma gata? Mano, ali tu tem todas as ferramentas que tu precisa. Tu vai aprender a persuadir uma pessoa e levar ela pro lado que tu quer, pra que ela faça o que tu quer, pra que tu obtenha um resultado. Mas utiliza isso dentro da legalidade, dentro da moralidade, dos bons princípios. Não vai utilizar isso como aquelas pessoas que utilizam esse talento natural pra dar golpe nos outros. Como aqueles que vendem bilhete premiado, da loteria, enganam as velhinhas e tudo mais. Utiliza isso como uma boa ferramenta pra tua vida. Tu nasceu pra brilhar, irmão. Tu nasceu pra ser feliz. No mundo que eu vivo e que tu vive, sem dinheiro, ninguém é feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.